Foi um vento que passou, que te trouxe e te levou Deixando no corpo a marca do amor que ficou no ar Ilusão no ar A chuva que esse vento traz Faz o que me lembre mais Toma um café que é só o que eu vim pra te oferecer Só? Só um café Só um café Cadê? 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 Não sabe o que eu sofri... Não Você não sabe o que eu sofri desde ontem Você acha que eu sofri menos? Por que você não me ligou? Eu não queria atrapalhar a sua vida. Quando você some, quando você some que você me atrapalha. Mas agora a gente nunca mais vai se separar. É importante, jura? Ah, eu tô lembrando de uma vez eu vi um filme que o mocinho falava assim pra mocinha. Hum, o quê? Juntos para sempre até que a morte nos separe. Eu não sei nem se eu tô falando certo, mas não importa. Só sei que eu tô falando aquilo que eu sinto. Você acha que eu falo muito, muito errado? Errado, 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 dobro. Você é um homem simples, direto, só isso. Mas vem cá, vem cá, aí o dia que eu for rico. Rico. Falar sério, o dia que eu for muito rico. Como é que vai ser, por exemplo, quando eu estiver num restaurante? Como é que eu faço? Chego pro camarada lá e falo Ô, meu chapa, manda aí um copo d'água aí. É muito bobo mesmo, né? Quando você for rico, ninguém vai te oferecer água. Eu acho que você tem razão, né? Não bem que você podia me dar umas aulas. Tudo o que você quiser, meu amor. Como é que você falou? Amor? É isso que eu tô sentindo. Você não vai rir de mim, vai. Rir de você? Nem que eu quisesse. Porque é isso que eu sinto por você. Eu sinto muito, mas muito amor. Muito. Se pudesse, eu ficava aqui a vida inteira do seu lado. Não queria nem mais ir embora. Não queria mais. Não queria. Se você quiser. Se você quiser. Você pode ficar. Com você? Até que a morte me separe. A chuva que esse vento traz Mais com quem me lembre Mais dele todos os sonhos